Tô todo sujo ainda, trabalhando em tempo, tomar um bandido ainda, finalizei as bainhas agora Tá aí as bainhas, já concluída Acabamento todo lixado, já tudo pintadinho, rebitado Agora a gente vai fazer o testezinho do fio, né? Pra ver se as facas tá cortando, né? Corta aí demais, meu filho Beleza? Vamos pra outra A do churrasco Aí Ó Cortou muito Quem quiser participar aí, é só entrar em contato comigo Beleza? Show E aí Obrigado.